Olha, tem horas que dá vontade de desistir de tudo mesmo, viu? Ontem, passei três horas jogando o jogo, gravando live, e aí, depois que eu termino de jogar, eu vou lá e aperto o botão e excluo o vídeo. Ou seja, joguei três horas da minha vida no lixo. Perdi três horas da minha vida jogando o jogo, depois joguei fora. E agora, pra piorar, eu fui ver lá se dá pra mim voltar, pra jogar o capítulo que eu perdi. Dá pra voltar. Só que o problema é que se eu voltar, eu vou ter que jogar tudo de novo e não tem como ir pra frente. Ou seja, eu vou ter que voltar, jogar tudo de novo e perder três horas do nada. Três horas inúteis. É complicado, viu? É complicado. Olha, isso desanima. Isso tira toda a vontade de continuar gravando vídeos. Fazer o quê, né? Burro tem que pastar mesmo. Burro tem que tomar no meio do buraco lá e ficar quieto. Fazer o quê? É isso, né? É a vida. Bom, o jeito vai ser jogar tudo de novo mesmo? Eu tô pensando se eu jogo tudo de novo, fazendo lives de novo, do que eu já joguei. Ou se eu jogo sem gravar e continuo gravando onde eu parei. E aí, o que vocês acham? Eu devo fazer live jogando tudo de novo ou eu jogo sem gravar e continuo gravando só de onde eu parei.